Terceiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, é uma aula de lógica, vamos falar sobre a lógica qualitativa. Nós sabemos que a lógica, ela se subdivide em várias partes, e uma dessas partes é chamada de lógica qualitativa. Engloba uma série de assuntos, mas dentre esses assuntos que englobam a lógica qualitativa, nós vamos dar destaque em três deles nesta aula aqui. Tranquilo? Então vem comigo, você que vai fazer aí, prestar concurso, aonde é cobrado esse assunto, lógica qualitativa, esse assunto é para você. Vem aqui, olha só, galera, o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver o seguinte, a respeito da lógica qualitativa, nós vamos destacar a lógica sentencial, que é a lógica proposicional, nós vamos falar sobre proposições simples e compostas, e vamos também falar sobre a tabela verdade. E vamos resolver, obviamente, alguns exercícios para cada assunto desse que nós formos falando, nós já vamos já efetuando os exercícios específicos referentes a esse assunto aí. Tranquilo? Então vamos lá? Definição, galera, o que nós temos aqui? Olha só, o raciocínio lógico qualitativo exige que o aluno interprete as informações e busque as relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos no tratamento das informações. Então, é muita atenção que tem que se ter na hora de resolver um assunto de lógica. A parte da interpretação, ela é fundamental na resolução desses exercícios. O aluno tem que buscar essas relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos no tratamento das informações. Não podemos esquecer que a lógica, o raciocínio lógico, o estudo do raciocínio lógico, ele tem que, ele é diferente da lógica convencional. Então, aquilo que nós estudamos como lógica, às vezes contradiz, às vezes, quando eu digo às vezes, quer dizer na maioria das vezes, contradiz aquela lógica tradicional, a lógica racional, que é você achar isso aqui é assim, então, logicamente que vai acontecer aquilo. Isso aí, na lógica do dia a dia, é uma coisa. No estudo da lógica, nós temos que levar em consideração as definições da lógica. Eu tenho que levar em consideração tudo aquilo que diz a tabela verdade, quais são as relações entre as proposições. Então, se eu não tenho conhecimento disso, eu vou entrar em discórdia sempre que eu for analisar se alguma coisa é verdadeira ou é falsa. Então, a primeira situação é esse desvincular-se do que é lógico na forma, no nosso dia a dia, do estudo do raciocínio lógico. Então, ele tem suas regras, ele tem seus conceitos, ele tem aquilo que é válido, aquilo que não é válido. Então, eu tenho que conhecer todos esses parâmetros. E quando eu vou fazer uma prova que envolve raciocínio lógico, quando eu vou resolver um exercício de raciocínio lógico, eu tenho que estar embasado nessa lógica, não naquela do dia a dia que você tem, mas sim em conceitos, em definições, em regras, em propriedades, tudo aquilo inerente ao raciocínio lógico. Para isso, a gente vai dar agora alguns conceitos, algumas definições e estabelecer algumas propriedades também. Para isso, é necessário um bom conhecimento da tabela verdade. A tabela verdade, ela é, digamos assim, o carro-chefe do raciocínio lógico. Entender de raciocínio lógico sem saber de tabela verdade é meio utópico, porque ela é fundamentada na sua base em cima da tabela verdade. É o que diz a tabela verdade, é com base nisso que nós vamos nos fundamentar nas mais variadas propostas de estudos que estão dentro do raciocínio lógico. Então, nós vamos dar um destaque muito especial à tabela verdade. Primeiramente, vamos entender o que é uma proposição. Essa palavra é uma palavra que é costumeira no raciocínio lógico. Ela vai aparecer com muita frequência. O que é uma proposição? A proposição é uma declaração, portanto, uma afirmação. Eu afirmo que tal coisa acontece, ou que tal coisa é isso, ou que tal coisa é aquilo. Então, é uma declaração ou afirmação que poderá ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Então, proposição é uma declaração que pode ser valorada, valorada logicamente. O que quer dizer isso? Que pode ser atribuído um valor lógico a ela. Se eu estou diante de uma declaração ou afirmativa, aonde eu posso julgar se isso é verdade, ou se isso é mentira, ou se está certo, ou se está errado, então eu posso atribuir valor lógico. Se eu posso atribuir valor lógico, então é proposição. Se eu não posso atribuir valor lógico, não é proposição. Tudo bem? Então, é muito importante a gente já entender essa primeira parte. Porque nós podemos estar diante de uma sentença, que às vezes pode até parecer, mas não é uma sentença lógica, não é uma proposição lógica, é simplesmente uma sentença. É algo que está expresso ali, mas não representa uma proposição. E aí, eu não vou poder julgar. Se eu não posso julgar, não tem como fazer nenhuma análise lógica em cima dela. Tranquilo? Bom, vamos entender melhor isso. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a bola é redonda. Eu tenho um sujeito aqui? Tenho, eu tenho um sujeito, meu sujeito é a bola. Eu tenho o verbo? Tenho, o verbo é, o verbo ser. Então, a bola é redonda. Eu posso julgar isso? É verdade? Não, a bola é quadrada, ela não é redonda, não. Galera, um dos erros muito comum é o aluno achar que a proposição, ela tem que ter sempre caráter verdadeiro. Não, a proposição, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. A única condicionante para ser considerada a proposição é que ela possa, que ela admita esse julgamento. Entenderam? Agora, independente dela ser verdadeira ou falsa, ela vai ser proposição quando ela admitir isso. Então, o fato de dizer que a bola é redonda, e se por acaso a bola não fosse redonda, ela seria a proposição do mesmo jeito, porque eu posso julgar. Então, é redonda? Sim, verdadeiro. Outro exemplo. Fortaleza é a capital do Brasil. Bom, gente, nós sabemos que Fortaleza não é a capital do Brasil. A gente sabe qual é a capital do Brasil, então, Fortaleza não é, isso aqui é falso. Outro exemplo. O número 13 é primo. Professor, 13 não é primo. Número 13 não é primo. Não, 13 é primo. Número 13 é primo. Quanto que o número é primo? Dentro do conjunto dos números naturais, o número primo é aquele que só admite dois divisores. Um e ele mesmo. Dentro do conjunto dos números inteiros, o número primo é aquele que admite quatro divisores. Um, ele mesmo, menos um e menos ele mesmo. Ok? Isso dentro do conjunto dos números inteiros. Bom, então, 13 é um número primo? Sim, isso aqui é verdadeiro. Depois, 8 mais 7 igual a 12? Professor, pode ser expresso através de uma sentença matemática? Pode, galera. Nenhum problema. Isso aqui é uma proposição? Sim, é uma proposição. Então, eu fiz questão de mostrar para vocês que existe a possibilidade de mostrar matematicamente também uma sentença. Uma sentença e essa sentença ser considerada uma proposição lógica. 8 mais 7 é 12? Não, 8 mais 7 é 15, professor. Então, tudo bem. É falso, mas é proposição. Entendem isso? Belezinha? Continuando. Como que nós podemos representar uma proposição? A proposição, ela é geralmente representada por uma letra do nosso alfabeto latino. De A a Z. Geralmente, as letras mais utilizadas são as letras P, Q, R, S, T, U, V. São mais essas letras. Mas nada impede de representar por A, por B, por C. Olá, meus amigos. E aí? Gostou da aula do professor? Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a essa videoaula? Então, venha fazer o Lá Concurso. Venha fazer o nosso curso completasso da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e paratécnico de necrópsia. Nós, aqui do Lá Concurso, fizemos algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês. E eu tenho certeza absoluta. Se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso data da prova dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto. Então, nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes, assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no Lá Concurso. Nós estamos, estou convidando vocês, vocês têm duas opções, você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$ 30,00, R$ 300,00, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês, bacana? A banca é o FMT, e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento. Seja, olha só, o último concurso que nós tivemos ministrado aqui foi da Sejude, a AGPEN, o LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados. Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso. Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concurso. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.